Pai nosso estás no céu, santificado seja teu nome E venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade Pai, eu Pai do céu, eu Pai do céu Eu quase me esqueci, me esqueci E o teu amor vela por mim, vela por mim E seja feito assim O alimento deste dia Dá-nos agora e sim Entre e perdoai nossas ofensas De um modo maior com que perdoamos Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu Eu quase me esqueci, me esqueci E o teu amor vela por mim Vela por mim E seja feito assim Meu Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Me esqueci E o teu amor vela por mim Vela por mim E seja feito assim E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Laia, 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 laia Lá, 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 lá